A leitura, para todos os estudantes, para todo mundo, na verdade, é algo muito importante. Porém, a dificuldade, principalmente nós que somos de escolas municipais, escolas públicas em geral, que são de renda baixa, a maioria, é levar a leitura ao aluno. Pretendo ver mais livros, comprar mais coisas, mas que pena, não dá. Eu queria comprar mais, mas tenho que esperar. Se eu puder comprar, vou ficar muito feliz. Hoje foi muito legal, na Bienal tivemos alunos de várias turmas, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, carioca 1. E assim, durante o dia eu percebi que muitos estavam interessados, porém muitos estavam com dúvida do que comprar, porque não tinham muito acesso.